Qual é o nome do Pai? Devemos encontrar onde Ele pôs o seu nome, porque nisto está sua única porta provida. Amém! Glória! Observe! Onde Ele pôs o seu nome? Em seu filho. Oh, você diz... Agora espere um minuto, irmão Branham. Esse foi o filho, não o pai. O filho sempre recebe o nome do pai. Em todos os casos. Eu vim a esta terra no nome de um Branham, porque o nome de meu pai era Branham. Jesus disse... Eu vim em nome de meu pai e não me aceitastes. Quer a escritura sobre isso? São João 5, 43. Está vendo? Eu vim em nome de meu pai e não me aceitastes. Então, o pai pôs o seu próprio nome, que é Jesus, no Filho. E Ele é o caminho. Ele é a porta. Ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu pôr seu nome. Deus não pôs seu nome em mim. Ele não o pôs na igreja. Ele não o pôs na metodista, batista, católica. Mas Ele o pôs em Cristo. O Emmanuel ungido. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Amém! O que é Ele, então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não é de eliminar. Não foi carne e sangue quem tu revelou. Mas meu pai que está nos céus revelou-te isto. Quem eu sou. E sobre esta pedra. E sobre esta pedra. Edificarei o meu lugar de adoração. Amém! E as portas do inferno não podem derrubá-lo. Amém! Amém! Ó igreja viva de Deus. Amém! Adoração. Permaneça em firme fundamento. Em Jesus Cristo. Somente. Você pode entoar o cântico. Porém, se não está sobre Cristo a Palavra, você está sobre a areia oscilante e vacilante. Mas sobre esta pedra, Cristo a minha Palavra. Agora, um filho sempre vem em nome de seu pai. Qualquer filho vem em nome de seu pai. E Jesus disse, Eu vim em nome de meu pai. Então, qual é o nome do pai? Qual é o nome do filho? E Ele disse, um pouco, E o mundo não me verá mais, Mas vós me vereis. Sim, Ele veio na forma do Espírito Santo. Esse mesmo Jesus. É por isso que eles estavam adorando. Oh, Jesus! Está vendo? Está vendo? Pai, Filho, Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. Vim em nome de meu pai. E não me aceitasteis. Vós não me aceitareis. A Palavra vindicada e provada diante de vós. Como Ele era nessa mesma hora. Assim é Ele hoje. Não falhem em ver isso. Pessoas por toda esta nação. Todavia Ele disse, Eu escolherei o lugar para pôr o meu nome. E o nome era Jesus. E Jesus é a Palavra. São João 1. São João 1. Está certo. Esse é o lugar de adoração. Em Cristo, a Palavra. Eu venho em nome de meu pai. O profeta diz. E Ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Isso é Mateus 1.23. Se quiser anotar isso. Jesus, Jeová, o Salvador. Amém.